Olá galera, agora começando a imagem de serviço aí na oficina aqui, graças a Deus, já começando com o pistãozinho na mão aí, o pistãozinho do motor aí da Titã do Rio, o motorzinho desmontado aqui na bancada, a bancadinha é bem simples aqui, mas por enquanto agora dá pra trabalhar, aqui tá um torninho, e aqui atrás tem as ferramentas, graças a Deus, aqui ó, tem umas ferramentinhas pra começar, umas ferramentas especiais pra começar o motor, a gente começou há pouco tempo, então a gente não tem aquele monte de ferramentas, aquele monte de peda, mas graças a Deus a gente tá dando pra trabalhar, a gente vai, trabalha, compra mais pouquinho, vamos lá, trabalha, e continua sempre comprando, porque no começo é muito gasto, não tem pra onde fugir, mas é isso aí, a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, uma meta, porque quando a pessoa ama você com mecânica, não tem jeito não, a gente quer, eu acho que a melhor coisa é você tentar investir em alguma coisa que você goste, e já que você gosta de mecânica, tem que partir pra cima com tudo, porque não adianta, sei lá, trabalhar muito tempo empregado pros outros, então é bom ter a oportunidade de a gente abrir nosso próprio negócio, a gente, enfim, enfim, no começo tudo é bem difícil, como todo mundo sabe, nunca é fácil, mas com a graça de Deus aí a gente levanta, vamos com tudo, um dia de cada vez, vamos trabalhando, vamos fazendo nosso nome, o mais importante é ter o nome, depois tiver o nome e o resto é fácil, mas vamos lá construindo lá, construindo nossa empresa devagarzinho, construindo a nossa oficina aí.